A Bíblia, ela relata uma história de uma mulher que tinha perdido muito sangue, sabe? Que estava muito doente, muito debilitada e muito fraca. E Jesus estava passando no meio de uma multidão de pessoas. E aquela mulher tinha tanta fé. Se ela conseguisse, pelo menos, tocar em Jesus, ela seria curada. E foi isso que aconteceu. Ela, com muito esforço, conseguiu tocar em Jesus e Jesus parou tudo. E disse no meio da multidão, gente, alguém me tocou aqui. Os discípulos, mestre, todo mundo te toca. Não. Esse toque foi diferente. Porque alguém me tocou com fé. Porque de mim saiu uma virtude. Porque de mim saiu um milagre. Será que nós não estamos tocando com fé em Jesus? Nós precisamos tocar com sinceridade. Falar com sinceridade, com verdade, com vontade. Com toda a nossa certeza. E não há espaço para dúvidas. Não tenha dúvida. Tenha fé. A sua vida será transformada. Todas as dificuldades, toda a fraqueza será substituída por energia, por força, por coragem. Amém? Toque em Jesus, nesse momento, com sua fé. Toque. Toque o coração de Jesus com a sua sinceridade. Quando nós paramos de carregar fardos desnecessários, andamos muito mais leves. E é isso que nós precisamos nos tempos de hoje. Leveza. Muitas pessoas têm sonhos, mas não colocam seus sonhos como seus objetivos, suas metas de vida. Eu quero te dizer que você vai para frente, você vai avançar nesse teu projeto, nesse teu objetivo. Você que está aqui nesse momento, ouvindo essa mensagem, você é eleita, escolhida do Senhor, para vencer, para ser luz. E muitos até reclamam, murmuram. Poxa Deus, por que comigo? Por que eu? Entenda que para todas as coisas existem lições. Para todas as situações que você passa, para todos os percalços que você enfrenta ao longo dessa trajetória. Entenda ou aprenda a tirar uma lição em cada situação que você vive. Evidentemente, a gente pede aquilo que a gente quer, precisa, porque precisamos das nossas bênçãos e Deus sabe o quanto necessitamos. Mas também, não só pedimos, mas nós queremos o mais importante, que é a presença dEle na nossa vida. Andar com Deus é andar feliz. Andar com Deus é andar leve. É você deitar na sua cama, né? Na noite, depois de um dia de trabalho intenso e cansativo. Ou depois das suas tarefas cansativas. E você colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer, olha, eu me levantei hoje. Eu me deitei hoje, porque até que o Senhor tem me sustentado. Até que o Senhor tem me ajudado. Obrigado, Deus. E eu lembrei, ainda hoje, antes de entrar aqui, eu lembrei de uma canção muito linda, que eu cantava quando era criança, que dizia assim, Mais perto quero estar, meu Deus de Ti, ainda que seja a dor que me unam a Ti. Então, mesmo que seja a dor que me unam ao Senhor, mesmo que seja o problema que está me trazendo até Ele, né? Mais perto eu quero estar, ou seja, eu quero estar próximo. Agora, vamos analisar aqui, minha gente, o que é andar com Deus, ter a presença de Deus? Andar com Deus, ter a presença de Deus, é a gente andar sabendo que todas as coisas estão sobre o controle e domínio dEle. E que nós faremos, com certeza, sim, a nossa parte, com muita fé, ação, honestidade, sinceridade, faremos o nosso melhor? Sim, mas Ele é que está no controle. Ele é que toca no coração da esposa, do esposo. É Ele que fará a obra perfeita dEle em nossas vidas. Não importa o que está querendo te aproximar de Deus, o importante é você querer a presença dEle. Que é uma presença tão leve, tão gostosa. O que é a presença de Deus, Fábio? É você andar tranquilo, feliz, alegre, contante, radiante, mesmo estando com problemas, passando por diversidades, mas com segurança. Porque você acredita que tudo passa. O sofrimento no eterno, a dor no eterno vai passar. Essa prova vai passar. Amém? Então não fica assim, não fica triste, porque Deus está com você. Senhor Jesus, nesse momento de fé, devoção, eu apresento a todos que nesse momento oram conosco, creem poderosamente no milagre urgente que essa pessoa precisa. Não importa o que está fazendo com que ela se aproxime do Senhor, se há dor, se há problemas, se há dificuldades, tristeza, decepção, uma perda. Não, meu Deus, o importante é que nós queremos a sua presença. Eu quero a sua presença, Senhor. Diga comigo, Senhor, eu quero a sua presença, hoje e sempre. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém? Seja o compartilhador de mensagens, minha gente, de orações, porque são mensagens e orações assim que levantam pessoas, dão esperança àquela pessoa que já está totalmente desesperançada, perdida, desiludida, sem rumo, sem direção. Compartilhe orações, mensagens. Não compartilhe, sabe, episódios, situações ruins que não vão acrescentar nada na vida das pessoas. Vamos colocar aqui na nossa mente que nós precisamos sempre estar alimentados de Deus, porque é um alimento que realmente nos satisfaz. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu dia. Deus te abençoe. Deus te abençoe a sua vida, a sua família e a sua família e a sua família e a sua família e a sua família.